Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skol, se inscreva no meu canal. Pessoal, se me segue lá no Instagram, o grupo nosso do Facebook tá na descrição, o grupo tá crescendo, tem quase 20 mil pessoas no nosso grupo do Facebook, o grupo nosso do Telegram tá na descrição, também tá crescendo, estamos chegando aí com mil pessoas no grupo do Telegram. Hoje à noite tem a live com o Thiago Skol, só eu, você, você e eu, você pergunta e eu respondo. Na minha live eu respondo todas as perguntas, tento responder todas, beleza? E vai ter, vai rolar 300 reais aí de sorteio, pessoal. Pra participar do sorteio eu vou colocar na descrição as regras, valeu? Hoje, pessoal, jornalzinho de sábado, hoje aí nós temos um tanto de notícia boa de brasileiro, notícia boa. Na capa do jornal aqui eu tenho o meu amigo advogado, o doutor Lud Gardino, o Brazilian Times aqui, é um jornalzinho bom, eu gosto muito desse jornal. Hoje a gente vai falar de um brasileiro aí que ganhou 1 milhão de dólares na loteria, vamos falar do coronavírus em Massachusetts, como que tá a situação e vamos falar de uma brasileira, pessoal. Uma brasileira policial aí que recebeu uma condecoração lá em Everett e vamos falar de jornal. Então, cambada de gente fina, vamos falar desse camarada sortudo, o camarada ganhou 1 milhão de dólares, pessoal. Olha só, ele é brasileiro, ele tem dupla cidadania, os pais são brasileiros. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos, ele ganhou 1 milhão de dólares numa raspadinha, o Dave, o Dave Sala. Aqui em Massachusetts, ele mora em Framingham, um milionário em Framingham. Ele só conseguiu tirar 710 mil dólares. Aqui no estado de Massachusetts, pessoal, a loteria funciona dessa forma. Vamos supor que ele ganhou 1 milhão na raspadinha. Vamos supor que se você quiser tirar tudo de uma vez, você pode tirar, mas você paga um imposto caro. Você viu aí, ele paga 290 mil dólares de imposto. Ele conseguiu sacar 710 mil dólares. Pode ser que ele deixou algum imposto pra ser pago no futuro. Você negocia lá na hora. Tem várias formas de negociar quando você ganha algum prêmio na loteria aqui, pra você pagar o imposto. Tem pessoas que preferem receber o prêmio no longo período de 20 anos. Fica aí na base de 50 mil dólares por mês. Não sei, mas é um cálculo que eles fazem. Que aí você não paga imposto. Se você for abatendo no período de 20 anos, o imposto é bem pouco. Camarada deu sorte aqui, ó. Ganhou 1 milhão, 1 milhão de dólares. Pegou 710 mil dólares livre no bolso. No bolso, dinheiro, dinheiro, pessoal. Pra vocês que gostam. Aí o camarada vai fazer o quê? Ele falou que vai comprar uma casa pra ele lá em Prêmia. Camarada sortudo, pessoal. Sortudo. Qual que é o nome do camarada? David Sala. Gente boa. Olha só o camarada sortudo igual vocês são. Agora, pessoal. Agora eu quero falar dessa policial aqui. A policial lá em Everett, ela tá arrebentando, pessoal. A mulher, a mulher boa, pessoal. O nome dela é Riley Hill. Tem um nome de americano, né? Mas ela é brasileira. Quem também ajudou a destacar o trabalho de Riley foi a vereadora Stephanie Martins. Essa policial, ela trabalha pra cidade de Everett. Lá em Everett, pessoal. Tem uma vereadora que é muito famosa, que o pessoal gosta dela. Ela parece fazer um trabalho muito bom. Eu, particularmente, não conheço ela. Eu fico mais focado naquela região de Framer. Eu conheço muito a comunidade de Framer, essa comunidade de Everett e Medford. Eu, nos últimos dois anos aqui, fazendo a obra do metrô que passa por Everett ali, eu tô começando a conhecer bastante aquela região toda ali. Ela, a Riley Hill, ingressou na polícia em 2014, após se formar na Academia da Polícia Estadual em New Bantry. Aí, pessoal. Uma policial aqui, ó. Foi homenageada pelo Departamento de Polícia de Everett. Uma policial brasileira. Olha só que bacana, pessoal. No mês internacional da mulher. Isso é gostoso de ver, pessoal. Esse jornalzinho de hoje tá tendo só coisa boa. Tem mais uma coisa boa aqui que eu vou falar pra vocês aqui que tá acontecendo no estado de Massachusetts. É sobre o coronavírus. Quando começou o coronavírus aqui, pessoal, no ano passado, lá pra meados de janeiro, fevereiro, eu lembro que o governador aqui fechou tudo. Tudo ficou fechado. Ele começou um período de lockdown que foi de fevereiro até meados de maio. Foi umas fases. Ele criou quatro fases. As coisas que poderiam funcionar eram os essenciais. E eu trabalhei nesse tempo todo. Quem era da construção trabalhou. Quem era do... Essas coisas essenciais, posto de gasolina, farmácia, supermercado, construção. Não parou. Nós trabalhamos. Mas quem era que trabalhava com cinema, algumas pessoas trabalhavam com limpeza de casa. Foi uma situação muito ruim. Mas graças a Deus, o que que fez? O governador criou um plano que foi bem rígido aqui. Foi bem rígido. Até semana passada, pra você ter uma noção, se você saísse do estado de Massachusetts, você teria que fazer uma quarentena de dez dias ou fazer um exame do coronavírus. Mas agora ele começou segunda-feira passada, agora segunda-feira, no dia 22, ele assinou que a gente não precisa mais. Pra você ter uma noção, eu poderia ir aqui, em New Hampshire, pessoal. Eu tô aqui há 20 minutos de New Hampshire. Nesse meio tempo todo, se você saísse daqui pra ir em New Hampshire, eu tinha que fazer um exame do coronavírus. Por exemplo, aquele vídeo que eu fiz em Providence, eu tive que ir lá. Quando eu voltei, eu fiquei dois dias em casa e eu fiz o exame do coronavírus pra voltar a trabalhar. Então tem muitas pessoas aí que saem do estado, voltam, quebrou essa regra. E agora, o governador, começou na segunda-feira, ele liberou tudo. Tá tudo liberado aqui. Não tudo liberado, por exemplo, estádio de futebol tem capacidade de 12%. A gente pode sair agora, viajar e voltar e não precisa mais fazer quarentena e não precisa mais mostrar o exame do coronavírus. Então, agora, as coisas aqui, graças a Deus pra nós aqui, tá melhorando. Eu sei que aí no Brasil a situação tá bem difícil aí, que o Brasil no começo, eu acho que fechou tudo, aí depois abriu tudo, depois fechou e abriu. Então ficou aquela sanfona, né? Aqui foi uma coisa gradativa, fechou e foi se abrindo aos poucos, foi bem organizado. E agora, o pessoal, no dia 19 de abril, todo mundo já pode vacinar aqui no estado de Massachusetts. Nós estamos na fase 2, a fase 3 da vacinação é liberado pra todo mundo. Essa fase 2 aí, eu acho que até, eu já era pra ter ido vacinar, nem vacinei, não sei nem porquê. O Thiagão tá com preguiça de ir lá tomar aquela injeção no braço. Mas é isso aí, pessoal. E agora, pessoal, agora nós vamos falar de quê, Thiago Scal? Pessoal, nós vamos falar de quarto, de casa. Quero que vocês moram bem, pessoal. Quero que vocês fiquem deitadinhos, só dormindo, tranquilo, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, temos aqui, ó, aluga-se apartamento no primeiro piso, dois quartos com vaga de estacionamento para dois carros na cidade de Ebrard. Ó, é dois quartos no apartamento, cabe dois carros no estacionamento e o valor tá 2.200 dólares. Tá disponível no dia 1º de abril, mas é mentira não, viu, pessoal? É verdade. Tem uma aqui em Summerville, estou buscando um roommate, apartamento de dois quartos e fica perto da Target. Não fumante, metrô e ônibus perto, 750 dólares mensal, mais depósito. Isso daqui é um apartamento bom, essa Target aqui fica perto de onde que eu trabalho. A Target é uma rede de supermercados. Lá é muito boa, pessoal, essa área aqui. E o apartamento tá relativamente bem barato pela área ali, Summerville. É uma área muito boa, tá pertinho de tudo, 5 minutos do centrão de Boston, 5, 10 minutos, 750 dólares. O camarada tá precisando de um roommate. O roommate é uma pessoa pra fazer companhia no apartamento. Ele tem um apartamento de dois quartos e quer dividir cada quarto aí. Muito bom o preço. Em Boston, ali na região de Dorchester, apartamento perto do metrô e ônibus, não fumante. 850 dólares, viu aí? Dois quartos aqui. Se você for fumante, você tá ferrado. É difícil aqui achar quarto se você for fumante. É melhor ir parando de fumar aí, ó. Melhor ir parando de fumar, beleza? Ninguém quer negro fedorento perto. 850 dólares mensal pelo quarto mais depósito. Dorchester, pessoal, era uma área que antigamente em Boston era perigosa, mas é uma área que tá gradativamente... Que palavra bonita que você tá usando hoje, Jackson? Gratativamente, essa área de Dorchester tá ficando boa. Você vê que o quarto é caro, 850 dólares. Somerville, aluga-se um quarto na Walnut Street, lavanderia inclusa, quarto grande, não tem o preço em Somerville. Somerville é uma área boa. Úster, aluga o quarto em Úster, somente para mulher. Aí você quer morar em Úster? Úster pra essas bandas aqui, tá um quarto lá pra alugar. Everett, aluga o quarto com tudo incluído. Tem quarto aqui, pessoal. Everett, Somerville, Brookline, Everett. Uma coisa que eu notei, não sei se vocês notam, que todo sábado aqui é difícil ter quarto na região de Frémia, pessoal. É difícil. Sabe por quê? Porque todo mundo não quer sair de Frémia. Porque Frémia, pra mim, é o melhor lugar que tem. É fácil de estacionar, escola, emprego. É, Frémia é o Brasil, ali nos Estados Unidos. Pra quem não conhece Frémia, eu vou colocar o link na descrição do vídeo que eu fiz em Frémia. Lá em Frémia, lá. Eu nunca morei em Frémia, mas lá, se eu pudesse, Frémia é sensacional, pessoal. E agora, a hora do abraço. O abraço de hoje vai pro meu amigo José Roberto, lá em Uberaba, pertinho de Berlândia e da B de Araguari. E quero mandar um abraço pro meu amigo João Ângelo. O João Ângelo tá lá em Paraguaçu. E quero mandar um abraço pro meu amigo Cícero Lima. O Cícero Lima tá lá em Milagres, pessoal. A cidade lá faz milagre, lá na Bahia. Se você quer um milagre, visite Milagres, lá na Bahia. E quero mandar um abraço pra toda a cidade de Pirapora. Pirapora fica lá no norte de Minas. Fica perto da cidade de Britizeiro. Lá tem o Rio São Francisco, tem o Benjamin Guimarães, tem um tanto de mulher bonita. Tem uns quiosques lá, pessoal. O Thiago Skol gosta de ir lá. Lá tem um peixe na telha. Eles colocam o peixinho com a Skol geladinha. Um shotzinho de pinga. Nada melhor é ficar sentado lá e vendo aquela mulhezada passar e ouvindo um sertanejo. Beleza? E vamos voltar nesse jornalzinho aqui. Vamos destrinchar esse jornalzinho. Eu vou mostrar aqui agora, pessoal. Nós vamos falar de trabalho. Trabalho, trabalho. Din, din. Eu sei que vocês gostam de dinheiro. Din, 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 din. Vamos falar de trabalho. Campada de gente fina. Pessoal, tem muito trabalho aqui. Tem trabalho aqui, lavador de pratos. Lá no restaurante em Sudbury. Sudbury é uma cidadezinha que fica perto de Frame. Fica 15 minutos de Frame. É bem divisa ali. É 10, 10, 5 minutos. Tá precisando de um lavador de prato lá. Você chegou hoje aqui e já tem emprego. Com certeza aqui. Não precisa nem de documento nesse serviço. Precisa-se entregador de produtos variados. Olha só o que eu falo da carteira de motorista pra vocês. Trabalho, excelente oportunidades. Vagas limitadas. Trabalhar com entregas de produtos variados em todas as áreas. Escolha seu próprio horário. Você pode escolher até o horário. Necessário ter carteira. Ou seja, só a carteira. Não precisa... Quando fala assim, não precisa de tão social, pessoal. Só a carteira. Precisa de cabeleireiros com experiência em Rhode Island. Rhode Island é um estado aqui. Não fala o valor. Precisa-se de um HVAC technician. Isso daqui é uma pessoa que cuida do negócio de ar-condicionado, pessoal. Não fala aqui o valor, mas quanto que a pessoa tem que receber. For all levels of experience. Tá falando que tem que ter experiência. Vamos mais pra uma aqui, pessoal. Contrata-se vendedor de carro com experiência para trabalhar em uma revendedora de carros usados. Esse daqui é o mesmo serviço que eu falei na semana passada pra vender carro. Aí, ó. Você que gosta de vender carro. Se você vender carro igual eu vendo, você tá ferrado. Você não vai vender carro nenhum. É 950, 1450 dólares o salário. Deve ser difícil de achar. Talvez eles exigem em inglês ou deve ter alguma coisa. Porque é um serviço com salário muito bom. Procura-se pessoas com interesse de fazer extra cash com venda de anúncios no Brazilian Times. Aí o Brazilian Times tá procurando aí que você quer fazer um extra cash. Claro que você quer fazer, né? Claro, você é doido com dinheiro nessa crise que o Brasil tá passando. Quem que não quer fazer? Precisa de pessoas para trabalhar na loja de cachorro. Você quer trabalhar na loja de cachorro? Tá precisando de gente. Lá no Oasis Grill tá contratando uma garçonete. Esse serviço aqui eu não sei como preencheu ainda. Mas é um serviço bom. Mas precisa falar inglês. Talvez é difícil de achar alguém que fala inglês. Se você sabe falar inglês, pessoal. Se você não sabe e tá aí no Brasil, aprende. Que o inglês é muito importante aqui para conseguir um bom serviço. Vamos pra mais uma aqui, ó. Precisa de pessoas para fazer limpeza de apartamento em Stout. Stout, esse daqui é um serviço bom, pessoal. Esse é um emprego permanente. Aí, ó, você vai ter o seu próprio schedule lá de limpar apartamento. Pessoal, tem muito emprego aqui, pessoal. Tem muito emprego. É muita coisa. Olha só. Toda semana é um tanto de emprego. Só não trabalha aqui nos Estados Unidos. Só fica desempregado. Quem quer. Só vai alugar conta de Uber aí. Conta de Dordeste. Quem quer. Porque tem muito emprego aqui legal para o camarada fazer. Para dar orgulho para o pai. Para falar. Papai, tô trabalhando de carpinteiro. Mamãe, tô trabalhando de limpar a casa. Não tô alugando conta. Não tô alugando conta. Não tô fazendo trambicagem nos Estados Unidos. Se você pensa, vim pra cá pra fazer trambicagem. É melhor não vir. É melhor não vir. Porque aqui, aqui o cinto é maior. O cinto é maior. O cinto é maior. Beleza? Pessoal, Thiago Skol vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do jornalzinho do sábado. Beleza? Não se esqueça que hoje à noite tem a live do Thiago Skol. Nessa live aí hoje eu vou responder tudo pra vocês. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Seguir a gente no grupo do Facebook. No Telegram. Beleza? Porque, pessoal, hoje à noite é só eu, você, você e eu. Mais ninguém. Se inscreva no canal porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau. Tchau. Tchau.